Quer saber como ter esse trip? Arrasta o bracinho Fica peça na cinta, nunca é fácil Beat me olha, pede pra sentar no colo Muito abusada, pede pra encher o copo Os cria de gude, essa piranha é lógico Mas tá gostoso que a glota não pode fazer Porque ser sua filha me ama Seu clã de favela, diamante, balama, peixe, humido Só caro de doce, gabana, peguei meu foguete, barulhei na semana Muito ok, bastante adrenalina Esse beat dá mais usa que heroína Tô sempre atento com esse parasita Se tremar contra mim, acaba com sua vida Tô de bobo, jogo jacaré no peito, pistola Tromada na bag da puma Seu rap só quero dinheiro Ela sobe o morro pra chacoa e a bunda Tô de bobo, jogo jacaré no peito, pistola Tromada na bag da puma Seu rap só quero dinheiro Ela sobe o morro pra chacoa e a bunda Fiz oitão, chora e não me...